Nesse momento que a gente está vivendo assim de, como eu vou chamar, intolerância, de individualismo, você vem com o poder da gentileza. Pois é, é talvez uma advertência, afinal de contas, 99% da vida é vivida com alguém por perto, com alguém do lado, interagindo, afetando, alegrando, entristecendo. Dificilmente a vida tem alguma chance de ser feliz se a convivência for ruim. E é claro que uma boa convivência é uma construção que depende de muitos saberes práticos, saber deixar passar na frente, saber ceder a vez, saber deixar o outro ir no banheiro antes, mesmo estando apertado. Porque na hora que você resolver fazer triunfar todas as tuas pretensões, apetites, desejos no peito e na raça, isso vira uma guerra de todos contra todos. É mais ou menos o que você encontra na rua muito frequentemente, cada um querendo passar na frente, cada um impondo a sua força física. E é claro, é fácil você imaginar que sempre haverá alguém mais forte, alguém mais rápido, mais ligeiro, mais astuto, mais esperto. E por isso, levar vantagem hoje não é garantia de uma vida bem sucedida. Assim, se a gente se reunisse e tentasse entrar num acordo, a sociedade teria muito mais chance de patrocinar a todo mundo, cotas equivalentes de felicidade, acho que seria melhor para todo mundo.